Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer um recado da espiritualidade para vocês. Vamos ver o que o universo tem para te revelar? Eu tenho dois cristais, o cristal azul número 1 e o cristal branco número 2. Eu vou começar embaralhando, vamos ver o que a Cigana do Ouro, o que o universo tem para te revelar, qual o recado, qual a mensagem da espiritualidade tem para vocês. Eu vou tirar duas cartas para o cristal azul e duas cartas para o cristal branco. Eu quero que você escolha um monte para ouvir a sua mensagem. Número 1 e número 2, se concentre e escolha. Vamos começar com o cristal azul. Saíram duas lindas cartas. Apresentando o que você precisa se cuidar, precisa se valorizar, precisa se respeitar, porque a felicidade, ela vai chegar na sua vida. Mas é preciso que você primeiro cuide mais de você. Antes de você gostar de alguém, você precisa primeiro se gostar para depois gostar de outra pessoa. Então se cuide, tire um tempo para você, se valorize, se respeite, se ame. Essa é a mensagem que sai para você no cristal azul. É hora de você se valorizar, se valorize, se dê valor, se respeite, se ame. Que a felicidade, ela vai chegar na sua vida. É uma mensagem maravilhosa no cristal azul. Agora vamos à leitura do cristal branco. Vamos ver o recado da espiritualidade para vocês. Saiu pensamento e buquê. A carta do pensamento, ela fala que é a hora de você firmar o seu pensamento. Firme o seu pensamento e vá em direção à sua felicidade. A carta do buquê representa alegria, felicidade. Representa que é a hora de você decidir o seu caminho, decida ser feliz. Essa é a mensagem que sai para você no cristal branco. Uma mensagem muito especial, representando que você precisa decidir por essa felicidade. Precisa decidir a melhor escolha. Então escolha ser feliz. Firme o seu pensamento e vai atrás do seu sonho. Vai atrás da sua felicidade. É uma mensagem maravilhosa que sai para você no cristal branco. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.